Gerson Felipe, muito bom dia, nós vamos falar sobre um assunto muito importante aqui de Balneário Camboriú. É, antes chamar o Gerson, né, em relação a este assunto, porque outdoors sempre é um assunto que inclusive já abordamos no passado, Caleb, né, outdoors, até que ponto é importante um outdoor na nossa cidade, até que ponto um outdoor traz uma poluição visual. Mas tem mais, essas empresas, vêm de onde para colocar o outdoor, Caleb? Faço ideia. Então, né, a maioria das empresas que fornecem outdoors, eles não são locais, regionais. O que movimenta a nossa economia? O que que acontece, o que que as autoridades fazem para que isso seja diminuído, minimizado ou que traga vantagens econômicas para o município de Balneário Camboriú? Entre tantas coisas que a gente pode abordar em relação a outdoors, mas o Gerson Felipe está com mais informações na unidade móvel. Vai lá, Gerson. Placas, cartazes e outdoors gigantes. Você deve estar acostumado a ver esse tipo de publicidade caminhando pelas ruas de Balneário Camboriú. Mas a situação pode mudar. Isso porque a Prefeitura está tentando alterar a lei da publicidade no município, fixando algumas novas diretrizes, como, por exemplo, o tamanho máximo que as publicidades poderão ter aqui na cidade. Nós vamos conversar agora com o Diretor de Fiscalização de Obras e Posturas da Prefeitura de Balneário Camboriú, Samir Daud, para falar sobre como está a legislação vigente e quais alterações propõe a Prefeitura referente à publicidade aqui no município. Bom dia, Samir. E começa, por favor, explicando para a gente como funciona hoje a lei aqui em Balneário Camboriú, referente à instalação de placas, cartazes e outdoors. Bom dia, Gerson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Menina. Hoje nós temos a legislação, a lei 977, de 1990, e o Código de Posturas que regulamenta os outdoors em Balneário. Ela é uma lei que está dividida, né? E hoje, para colocar um outdoor, você necessita de uma autorização da Prefeitura, apresentando uma documentação, matrícula do imóvel, ART, toda a documentação, e é cobrada uma taxa anual no valor de 0,3 UFM, um metro quadrado. Já existe um processo da Prefeitura, um projeto de lei, para alterar algumas situações em referente ao que existe hoje, né? Como é que vai funcionar essa nova lei? É, porque essa nova legislação, ela visa regularizar o modelo das placas, de forma que sejam mais padronizadas, né? E metragem também, limitando a metragem, para que não haja placas de 100, 200 metros quadrados, como nós vemos, evitando também essas placas de madeira, que acabam poluindo o cenário urbano. A ideia, então, dessa nova lei é que seja delimitado o tamanho, o material a ser utilizado em cada placa, o outdoor é um tipo de material, front light, tudo. O outdoor, ele vai ter o limite de 27 metros quadrados, e o maior que vai ter vai ser o front light, que é aquela, é tipo uma empena, né? Só que com luz, ela é 45 metros quadrados. E também, o foco dela é melhorar o cenário urbano, a poluição visual. Existe uma preocupação da comunidade, né? Que é que o relaxamento em algumas leis relativas à publicidade possam fazer com que empresas coloquem placas até em pontos turísticos aqui do município. Um exemplo é a própria praia, né? A orla da praia. Mas é importante dizer que já existe uma legislação vigente que não permite, em alguns locais da cidade, que sejam fixados esse tipo de placa e publicidade. É, hoje a legislação, ela já, a 977, ela já proíbe a placa em vários pontos, como nos morros, nas áreas da APP, na Avenida Atlântica, no lado da praia. O Morro da Rainha, um exemplo, que nós tínhamos uma placa logo na descida. Daí você tem aquela foto que é um cartão postal de balneário e tinha um outdoor no meio. Então, nós já conversamos com a empresa, a empresa fez a retirada desse outdoor e nós estamos focando para que não estrague os cartões postais com publicidade também. Tem todo um trabalho aqui da Prefeitura para regularizar a situação dos outdoors já existentes, né? Porque acontecia que uma tarifa, que é anual que é cobrada em relação a essa exibição dos outdoors, né? Que é cobrada pela Prefeitura, não vinha sendo cobrada. Explica essa situação para a gente. Então, no início desse ano, nós verificamos que, desde o ano de 2013, foi o último ano em que houve um pagamento efetivo, assim, substancial, de pagamento da TLP, que seria a taxa de licença para publicidade. 2014, 15, 16, 17, foram raras as placas que foram dadas autorização e estava sem uma fiscalização efetiva. Então, agora, nesse ano, nós iniciamos um trabalho onde foram mapeadas todos os outdoors e balneário. Foi chamada as empresas que possuem empresas de publicidade. Elas estão regularizando, já foram retiradas algumas placas irregulares e o foco é até o final do ano que todas as placas que têm autorização permaneçam, com autorização pagando a taxa e aquelas que não têm autorização sejam retiradas. Agora, em quanto tempo a gente espera que essa situação seja regularizada, aquela que ficou, né, de 2013? Como é que vocês estão se preparando? Qual que é o cronograma aqui para resolver isso? Nosso cronograma é até o final de agosto, que é o prazo que a lei dá, 60 dias para regularização. Então, todos foram notificados até o final de junho. Então, tem até o final de agosto para regularizar ou retirar a placa. Então, a nossa ideia é, no dia 1º de setembro, já iniciar uma operação onde a gente está fazendo uma tabela de todas as placas que vão possuir autorização e aquelas que não possuírem, nós vamos iniciar a retirada. Inclusive, nessa, na próxima quarta-feira, na semana que vem, nós já vamos realizar a retirada de algumas placas aqui na Avenida Martin Luther. Próxima prefeitura, nós vamos iniciar lá, no início dela, vamos vir, e vamos retirando. Já tem 13 placas agendadas para fazer a retirada, que são placas que, mesmo que queiram, não poderão se regularizar. Ou porque estão pegando um pedaço do espaço público, ou porque o material delas não é permitido pela lei. Essa, então, a palavra do Samir Daud, explicando sobre como funciona a lei e quais alterações estão sendo propostas pela prefeitura para aprimorar ainda mais a questão da publicidade aqui no município. Sempre lembrando que Balneário Camboriú, como uma cidade turística, deve estar atenta à questão também da poluição visual que gera toda essa publicidade e as mudanças, alterações na lei, vêm justamente para contribuir para a redução dessa poluição visual aqui no município. Da Unidade Imóvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina. Gostoso de ouvir.